Salomão Trecho do livro Palavras de Salomão Como reconectar a sua vida Capítulo 1 Quem é Salomão? Todos nós já nos conhecemos antes e, de fato, aqui estamos. Não é por acaso, não é? É preciso que vejam que as nossas vidas estão interligadas de uma forma muito profunda e complexa, como uma tapeçaria entrelaçada da existência. E é maravilhoso. Iremos trabalhar juntos e seremos valentes na forma como faremos. Gostamos de nomes. O nome pelo qual me chamarão de agora em diante tem pouca importância para mim. O nome Salomão foi me atribuído de forma arbitrária por Fred e Eric. Se preferem Salomão, é um nome perfeitamente aceitável. Araão gosta bastante do seu nome. É de bom gosto. Faço definitivamente parte do âmbito espiritual que pode ser rotulado de Araão. E Araão, por sua vez, está profundamente envolvido naquilo a que, em mim, apelidam de Salomão. Não sou propriamente aquilo que poderiam chamar entidade. Utilizo este corpo para comunicar um acervo de conhecimento que resulta da experiência de muitas e muitas energias. Sou o produto do acordo entre elas. Isto é apenas a sua manifestação, e não as energias em si. Tal como o vento quando passa por entre as árvores. O vento não é o barulho das árvores a oscilarem, mas o barulho é a sua manifestação. É a forma de ser percebido. Mas, com tudo isto, o que está realmente acontecendo aqui neste espaço agora é uma transferência de energia. Esse é o aspecto qualitativo. As palavras são reconhecíveis, mas dá-se também uma outra transferência de energia que vai mais longe e que é mais profunda. Somos entidades que acumularam uma grande concentração de energia que vem ao auxílio daqueles que tendem a encontrar o seu caminho neste momento no tempo em que as coisas vão mudar rapidamente. Estão aqui e estamos aqui para vigiar a mudança e para ajudá-los a lidar com a mesma conforme ela vai se revelando. Essencialmente, todos fazemos parte de uma grande entidade da mesma energia, pelo que não quero levá-los a crer que somos personalidades muito distintas. Por um lado, somos, mas, por outro lado, numa perspectiva maior, somos todos uma única força, apenas desabrochamos de maneiras diferentes. que iria encontrar uma forma de ajudá-los a visualizar. Somos do mesmo sangue, a nossa força tem sido a força da eternidade, as nossas vidas manifestam as eternidades em diferentes planos, estamos em uníssono com as nossas vidas e em harmonia com a eternidade. Venho de uma fonte de energia que tem existido no tempo. Existe desde o começo da própria vida. Trata-se de um plano de existência que se tem mantido intocado até há bem pouco tempo. Chegou em resposta ao despertar. Chega de uma forma que é fundamental a evolução do nosso conhecimento sobre as forças que operam no universo. As entidades que somos é como uma família de energias convergentes com muitos elementos. Eric e Fred são apenas dois desses elementos, tal como todos nós. Temos missões em vários planos de existência. A nossa função aqui tem caráter de urgência que é a necessidade de que as pessoas compreendam o seu papel no universo. Estão para vir tempos grandiosos, mas tempos de grandes dificuldades também. Já estivemos aqui antes para ajudá-los. Sempre estivemos aqui. Ao levá-los no nosso coração, fazemos parte daquilo que é e sentimos a sua energia. Sou apenas intermediário de uma energia maior. Faço parte dessa energia e entrego-a a você. A sua função é ajudar. Sou um mediador, tal como vocês. Fazemos parte de uma cadeia que nos leva até o centro daquilo que é. Sou representante de outra faceta dessa energia. Somos muitos indivíduos e dessa forma as pessoas sentem-se validadas até certo ponto, pois não emito juízos de valor sobre ninguém. Ou seja, não faço julgamentos. Estou aqui só para ajudá-los a lembrar de quem são, da grandeza que são, da imensidão que existe em todas as formas humanas e do respeito com o que devem ser tratadas. Uma vez entendido isto, então haverá o paraíso.